E aí pessoal, eu tô com esse efeito bizarro porque eu gostei e eu vou falar aqui de um filme mais bizarro ainda, né, que tá aí disponível na Amazon Prime, que é o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos. Ele também tá na Netflix, na Apple TV, em vários lugares. É um filme de 88 do Pedro Almodóvar e me chamou muito a atenção porque realmente é um enredo, assim, parece de novela mexicana. E a atriz, Rose de Palma, eu fiquei muito impressionada com o rosto dela, sabe, e eu descobri que ela é uma musa do Pedro. Então eu fiquei assim, nossa, e o Antônio Bandeiras tá nesse filme também e eu acho que é um dos primeiros filmes dele, diga-se de passagem, tá? Então, assim, uma mulher, né, que é a Pepa, ela é deixada pelo amante, mas não se conforma e tenta entrar em contato de todas as formas com ele, que é o Ivan. E aí, ela acaba entrando em contato pela esposa dele e também não sabe onde que o Ivan tá. E aí, enquanto isso, a sua amiga acha que tá sendo perseguida, que é uma coisa bem louca lá, que ela acha que tá acontecendo pela polícia, né, por causa de um namorado terrorista. E aí a gente tem aqui o Antônio Bandeiras no meio desse filme como o Carlos, o filho do Ivan. Gente, sério, é um filme, assim, muito, muito louco. Eu gostei bastante, mas é um enredo completamente sem perna e cabeça.